André, nos explique como é que vai ser esse projeto do Kerb House e o resgate da história do Kerb aqui em Estância Velha. Então, nós estamos com um projeto, conseguimos uma emenda parlamentar que vai custear esse projeto do Museu Kerb House, que até o momento do nosso conhecimento vai ser o primeiro museu nesse segmento na região sul. E ele será voltado para esse resgate histórico e cultural de tudo aquilo que envolve o Kerb, não só da parte festiva, mas como da parte social, cultural, de interação familiar, que foi introduzida na nossa comunidade desde a época da imigração e se mantém até hoje. Óbvio que nós teremos em exposição artigos de época, registros fotográficos, enfim, mas ele tem um foco muito grande na interatividade e no uso de novas tecnologias, a fim de tornar também a visita e o conhecimento mais atrativos. Para nós, aqui em Estância Velha, é muito gratificante podermos resgatar o valor do Kerb, o valor germânico. Estância Velha, que tem 57 anos de emancipação, e nós trazermos esse resgate cultural, principalmente, André, o resgate cultural, da germânico mesmo, para a nossa cidade. Estância Velha, que tem 58 anos de emancipação, e nós trazemos essa mensagem.